Fala Fenômeno Azul, tudo bem com vocês? Fala galera aí do meu Poderoso Leão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de pós-jogo. Gente, eu tô fazendo diretamente do carro, porque hoje o dia foi intenso, foi muito cheio, eu tive evento desde 2 horas da tarde, ainda não cheguei em casa e nem vou chegar em casa agora, então por isso eu tô fazendo do carro, não fiz a live do pós-jogo, só fiz a do pré. A gente teve ali alguns probleminhas, mas foi corrigido depois. Enfim, Leão Azul conseguiu o empate, ufa! Eu falei já pra vocês, o Remo não vai perder nenhuma nessa Série C, ele não vai perder nenhuma nessa Série C. E hoje, novamente, na base do sufoco, do sofrimento, como eu disse que seria, mas conseguiu o empate. Alguns jogadores que entraram depois na partida, fizeram com que a partida mudasse um pouco, o Remo tava muito travado nessa partida de hoje. Principalmente no primeiro tempo, não conseguia destravar, não conseguia sair da marcação do Volta Redonda. O Volta Redonda foi melhor na partida, durante a partida inteira. O Remo fez praticamente o mesmo jogo que o Volta Redonda fez aqui. O Volta Redonda veio pra uma bola e segurar essa vantagem, enfim, sair com um ponto daqui pelo menos e conseguiu. O Remo foi pra lá com a mesma intenção, o mesmo intuito. Só que o Remo acabou pegando o gol no finalzinho do primeiro tempo, o que gerou um problema a mais pro clube do Remo. Que o Remo tinha que empatar essa partida. E aí algumas mexidas foram proporcionadas. O Rodrigo Santana colocou o que ele poderia colocar ali no jogo. E alguns jogadores que entraram mudaram a cara da partida, pelo menos na minha opinião. E aí eu quero saber a opinião de vocês depois, tá? Como, por exemplo, o Vidal, o Marco Antônio e o Matheus Anjos. Foram jogadores que entraram e mudaram a cara do time do Remo jogar. Fizeram com que o clube do Remo conseguisse chegar no gol de empate. Um gol ali que foi um achado numa jogada, no bico da área, no meio da área, numa entrada de ataque ali do clube do Remo. Onde foi feita uma falta dentro da área, foi marcado o pênalti. E o Pavane foi lá e cobrou o pênalti. Um pênalti de segurança, mais ou menos, ali no meio do gol. E conseguiu empatar a partida e fazer com que o Leão Azul saísse de lá com um ponto assim como o Volta Redonda fez aqui. Agora fica tudo igual. Clube do Remo e Volta Redonda com seis pontos. Tá jogando agora, nesse momento, Botafogo da Paraíba e São Bernardo. Lá na Paraíba o jogo tá 0x0. O ideal, na minha opinião pelo menos, é que o Botafogo vença a partida. Porque aí segura os dois lá atrás com quatro pontos. Fica Remo e Volta Redonda com seis pontos. Sendo que Remo e Volta Redonda vão fazer o próximo jogo em casa. Então a possibilidade de Remo e Volta Redonda já conquistarem um acesso na próxima partida é gigantesca. É claro que se o São Bernardo vencer, ele ultrapassa Remo e Volta Redonda. E aí tudo em bola. Se for um empate, ele fica atrás de Remo e Volta Redonda. E aí permanece a situação de conseguir ali, pelo menos, durante o jogo contra o São Bernardo, no confronto direto, o Remo já poder se classificar e o Volta Redonda também poder se classificar. Enfim, tá tudo ainda em aberto e tudo vai depender. Como o quadrangular vai se desenrolar daqui pra frente, vai depender dessa partida entre São Bernardo e o Botafogo da Paraíba que tá acontecendo nesse momento. Então todo mundo de olho nesse jogo, todo mundo secando o São Bernardo pra que o Botafogo possa vencer. Aquele Botafogo que era só manter a regularidade, que era o Botafogo excepcional. Exatamente, que esse Botafogo tome vergonha na cara e consiga ganhar pelo menos uma no quadrangular pra ajudar o Leão aí, tá? Então é isso que tem que acontecer. O Clube do Remo volta amanhã de viagem, por volta de 11h20 da manhã. Eu tô pensando aqui, eu tô vendo, mas eu acho que eu vou estar lá no aeroporto pra poder receber os jogadores e a comissão técnica. É importante isso, esse apoio é importante. E gente, mais do que nunca, temos que lotar o Mangueirão. É Mangueirão lotado, não tem acordo. Mangueirão lotado no domingo. É jogo, se Deus quiser, do acesso. Então tem que ir pro Mangueirão, tem que lotar o Mangueirão, tem que fazer o Mangueirão virar um caldeirão, como sempre faz, e ir pra cima e conquistar esse acesso, beleza? Vamos ficar de olho. Assim que tiver novidade, eu trago pra vocês, então não se afasta aqui do canal, meu poderoso Leão. Valeu galera, um grande abraço. Fui. 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 Fui.